É, tá parecendo o ramo. O coelhinho! Ele comeu a cenoura com casca e tudo! Hum... Qual será? Como é que o coelhinho faz? Vê, eu vou me guardar? Oi pessoal, meu nome é Mary e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é ideias de oficinas de Páscoa. E eu vou dar várias ideias de atividade, do que fazer no dia de Páscoa. Então bora lá pras ideias. É claro que na oficina de Páscoa não pode faltar o quê? A pintura do ovinho de Páscoa. Eu usei guache e pra fechar eu usei forminha de brigadeiro. Ficou bem legal, ele amou ficar pintando, né? Essas aqui fui eu que pintei, né? Pra fazer a foto, pra fazer a caça aos ovos verdadeira. Mas ele também pintou e ficou bem legal. Na oficina também dá pra fazer os próprios brinquedos pra brincar na Páscoa. Eu fiz essa aqui, ó, que é colhendo a cenoura. Ficou bem legal a atividade. Falar em atividade, tem um vídeo só de atividade de Páscoa aqui. Vou deixar o card ou aqui na descrição do vídeo. Fiz essa atividade também, de tirar os ovos e colocar. Colocando o rabinho no coelho com a tampinha da garrafa. Pintura, pintura não pode faltar na oficina, gente. Pintura facial, pintando o coelhinho, pintando o ovinho. Pintura não pode faltar. Então, pintura facial foi muito legal. Ele amou fazer pintura facial. A gente se divertiu muito. Tem um vídeo só da pintura facial que a gente fez aqui no canal. Vou deixar a descrição do vídeo. Ou aqui no Skype. Bem engraçado. Também dá pra fazer as orelhinhas na oficina. Essa aqui eu fiz só com a cartolina e com cola. Claro que na oficina de Páscoa não pode faltar a foto de Páscoa. E eu fiz bem simplesinho minhas fotos de Páscoa. Com minhas próprias orelhinhas que eu mesma fiz. E com as bandeirinhas. Também ensinei a fazer as bandeirinhas aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards ou aqui no bloco de informações. E o mais legal da oficina de Páscoa é fazer o quê? Comidinhas. A gente fez um cookie. Um biscoito de Páscoa ficou bem legal. Bem saudável. Claro que não pode faltar calça aos ovos, né? Eu já fiz os meus ovinhos aqui pra fazer o grande dia. Eu vou fazer um vídeo especial só de calça aos ovos. Eu tô louca por esse dia. Então viu só quanta coisa legal dá pra fazer na oficina de Páscoa? Pintura facial. Produzir os próprios brinquedos de Páscoa. Foto do dia de Páscoa. Calça aos ovos. E claro que não pode faltar música. Tem várias músicas bem legais de Páscoa. Até a decoração da calça aos ovos ou do ensaio de fotos dá pra fazer na oficina de Páscoa. Viu só quanta ideia legal? Então chega de bababá e bora lá ver como é que foi essa oficina de Páscoa aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês de como foi a atividade aqui. Pra vocês terem uma ideia e botar em prática aí na casa de vocês. É, tá parecendo o ramo. O coelhinho! Agora eu vou fazer com que o coelhinho tem um dentinho. Olha lá. Mostra lá pro pessoal. Olha pessoal. A gente tá de coelhinho. Que coelhinho mais lindo. Ele comeu a cenoura com casca e tudo. Eu amei. Que coisa mais fofinha. Hum... Qual será? Tá conseguindo plantar todas as cenourinhas. Hum... Ai que cosquinha pessoal! Ele tem muita cosquinha no pé pessoal. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Mas a gente vai tentar. Ó. Hum... Ele tem tanta cosquinha pessoal. Sabia que até pra cortar a unha... A mamãe tem um trabalho! Ó, a mamãe vai passar devagarzinho. Pra não dar cosquinha. Pula! Pula! Pula, pula! Pega! Pega essa doura! Hoje a gente vai fazer um cookie. A maçã é a gosto. Então, eu coloquei duas fatias de maçã. E agora eu vou colocá-las em tirinha, né? Em pedacinho bem pequenininho. Agora eu vou colocar cinco colheres de aveia. Vou colocar uma colher de cacau em pó. 100%. Uma pitadinha de canela. Aí a gente vai colocar o leite de coco. Mas pode ser qualquer leite que você gosta. Leite vegetal, leite de aveia, leite de vaca. Pode ser qualquer leite. E é bem pouquinho também. O fermento é uma tampinha. É uma colher arrancada, né? Ó, a bananinha. Quanto mais madura a banana for, melhor. E aí vai ficar mais docinho o cookie. Pra finalizar, é opcional. Eu vou colocar uns pedacinhos de cacau 70%. Nossa, ficou muito bom. As gotinhas de chocolate em cima faz toda a diferença. Como é que o coelhinho faz? Ai, que lindo! Aqui não deu muito certo, não. O meu cenário, vou ter que botar lá na garagem. Que é o lugar que eu tiro foto. Deu como guardar? Não. Tô usando a cômoda dele mesmo, de base. Mas se você tiver uma mesa branca, fica legal também. É que aqui onde que... No quarto é onde que tem a melhor luz pra tirar foto. Então eu uso o quarto pra fazer esse tipo de foto. Eu vou colocar um fundo aqui. Mas também dá pra fazer sem o fundo. Pra chamar atenção pra criança e pra cenoura. Ai, que lindo esse coelho! Que lindo esse coelho! Cadê o coelhinho? Aqui eu fiz bem simples. Eu coloquei o caixote, ele com uma orelhinha. E com um coelhinho. Mas ele não tá afim de deixar o coelhinho ali. Ficou bem simples. Aí agora eu vou pegar a tinta azul. E com a ponta do pincel, eu vou fazer bolinhas. Ó, só assim. Eu vou fazer vários ovinhos pra usar na calça os ovos. E um deles eu vou colocar passas. Rechear com passas, que ele ama. Nesse outro ovinho aqui, eu vou colocar o brinquedinho que ele tiver, né? Vou pegar os brinquedinhos menor que ele tiver. Eu vou colocar aqui dentro. E pra ficar mais legal, né? Na hora que ele for quebrar o ovinho. Eu vou colocar papel picado. Aqui eu fiz um tipo. Fiz com o furinho e coloquei o barbante com o desenho no meio. E assim da forma mais simples também, né? Eu colei e não fiz nada no meio. Gente, assim ficou o resultado das duas. Essa com cola quente, com maquiagem. Essa com papel e com cola tenais. Eu colei do resultado das duas na cabeça também. Eu vou colocar agora na cabeça pra vocês terem uma ideia de como que fica na foto. Viu só, pessoal? Quanta ideia legal. Se você fizer alguma dessas oficinas, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver a obra de arte de vocês. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dá like, comenta, compartilha. Bora ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Beijo! E até o próximo vídeo.